Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado A obra dessa estrada, fica ligado, vem comigo, irmão Desse jeito eu faço o meu rap, que é sem provisação Eu vou acabar contigo, meu freestyle é meu vício Isso é um blusão, essa cola, quase vítio Então fica ligado, que isso tá bem engraçado Eu acabo contigo e fecho, tô zariado Você é meu samurai, mas aqui a casa não cai Tá ligado que você é mais feio que esse Jedi Vem comigo, vagabundo, bagulho fica sério Tá ligado, mano, só que sempre fome até o doer Direito de resposta, samurai Eu sou mais feio que Jedi, rima esmo Eu sou mais feio, irmão, você é bem mais vacilão que o mesmo Bagulho é muito louco, você é fraco e não me ganha Menor só que eu vejo e você é excesso de banha O verso é competente, eu sou vagabundo Você é gordo pra caralho, tu consegue abraçar o mundo Bagulho é muito louco, eu chegue francês Tu quer chegar primeiro, um passo de cada vez melhor Vem no sapatinho que minha rima acelera Peguei, teu pé é igual uma passarela E o bagulho é doido, sabe, mano, é muita tessa Tu passa 47, o sapato igual uma gaveta Então vem no sapatinho, que você tá ligado Eu vou chegar depois fazendo improvisado Como mariola de 50 centavos, tu é surreal E teu beijo, mano, é igual a mariola de um real O bagulho é muito doido, você vem e não aguenta Freestyle, cê sabe que Samoros tenta A rima é o bicho É super choque, ó, mano, até super lixo Você tá ligado, menor, que a rima é todo Pede mais do que a tampa do bueiro que ele voa E o bagulho é sério, sabe como é, nega Cê quer falar de mim, só que cê não pega a mulher Eu sou descontrolado, que sempre vale além Fala de na caça, nem milhão Super choque, nem nem ninguém E o bagulho é muito doido, você nem vai tentar falar Cê sabe, menor, que cê não vai continuar Cê fala da minha blusa, moleque, é brincadeira Blusa que cê bota o armoeda lá na rada-feira Menor, cê não tava pronto O maluco falou é 10 pontos Cê falou qual é, faz um desconto Deixa eu levar 3 por 10 Eu voltei, voltei, voltei marbolado Que nem Real Madrid na Copa Pra chegar agora eu calcado Aí cê sabe, moleque, eu sou Samsei Que nem já falaram Quem já teve reinado vai ser sempre rei Direito de resposta, super choque Corre em paz, reforre em paz Isso é o meu bom Aí, aí Olha só Vem, vem, vem Foi um desconto que eu comprei a roupa, pode pá Agora eu te respondo que você vai perder Mas tá ligado, moro Mas você corre perigo Cheguei até me colar, mas moro Agora você corre perigo Vem comigo, moro Mas aqui é sem estresse Corelha tá portada para o leste e para o oeste Mas tá ligado, moro Faz um cembalhaçada Me falha, essa é sobrancelha O cabrão de água salgada Porque o cabelo é sério Chego pra te matar Vem comigo, moro Quando eu chego pra arrumar Eu vou matar você aqui nessa batalha Tá ligado, moro Eu te corto pra navalha Aí, mano Você é cabeleireiro no improvisado Como é que me deu pra poder cortar esse capim de cavalo É desse jeito, mano O bagulho é verdadeiro Eu vou acabar contigo, mano Que eu sou verdadeiro Mas de outra vida, graça, mora E você vai cair Mano, é desse jeito Minha rima vai no free Eu vou acabar contigo, moleque Você vira defunto Nem precisou usar 45 segundos Rapaziada Última da noite Vamos ver se tá melhorando o ensaio Muito barulho para o final Vocês são foda Melhor vizinhança do mundo É tá bom É esse super choque É esse samurai Barulho para quem gostou mais da rima do MC Samurai Então vai barulho quem gostou da rima do MC Super Choque Tá vendo MC Super Choque É pra vir lá MC Samurai É pra vir lá É um campeão da batalha do MC Mais uma vez